Música Voar pra quebrar a gaiola Ter um vermelho Ter um mar Vida vermelho E navegar Ter um vermelho Ter um mar No meu infinito Eu, o que todo mundo não sabe a paz Quero mais nada que não te me tranca Quero viver mais que me amar Vou te confessar que já tenho o que quero Quero confiar que se naque está cheio Quero comer dessa tua lembrança Quero ouvir a autos Quero te desistir ao nosso lar Ter um vermelho Ter um vermelho Vida 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 vermelho